Olá a todos e bem-vindos ao primeiro vídeo de aquisições do canal Versus The World. Estava a brincar, não é só um vídeo de aquisições. Eu já tinha prometido que não ia fazer vídeos de aquisições porque eu não compro jogos só por comprar. Eu não tenho como objetivo ter jogos de Dreamcast, ou de Sega Saturn, ou de Mega Drive, ou de Playstation, ou seja lá do que for. Interessa-me ter jogos que me interessam ou que significam algo para mim. Portanto, os vídeos que eu fizer sobre aquisições não são os vídeos típicos, uma vez que todos os jogos que eu aqui apresentar têm uma história para mim. Não é a própria história dos jogos, tem uma história para mim. Então vou começar a fazer a história dos jogos de Dreamcast que entretanto eu adquiri, e isto é no seguimento do vídeo anterior em que eu falei das cópias que tinha. Portanto, aqui eu vou mostrar-vos a reposição de justiça em relação à Sega Dreamcast. Bom, então eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 jogos. Portanto, eu vou tentar falar pouco sobre cada um, se bem que todos eles têm uma história muito, 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 muito grande para mim. Bom, então começando aqui pela ordem que provavelmente eu decidi comprá-los. Penso que foi esta, posso estar enganado. Portanto, o primeiro que eu quis comprar e fiz questão que fosse este é o Skies of Arcadia. Talvez seja o jogo que eu gostei mais de jogar na Dreamcast, portanto é um RPG. Podemos dizer que é ao estilo do Final Fantasy, se bem que é muito melhor do que os Final Fantasys dos últimos tempos. Eu diria que o melhor Final Fantasy seria o 6 e para mim este é melhor do que o segundo que seria o 7. Portanto, este é um grande jogo que me faz lembrar muito a trama da Guerra das Estrelas e combates aéreos. Portanto, este jogo é muito fixe e infelizmente custou uma nota preta. Provavelmente foi mais caro do que se eu o tivesse comprado de novo na altura. Portanto, outro jogo é o Resident Evil Code Verónica. Este jogo tem uma história muito especial porque ele tem dois CDs, cada um com uma parte do jogo. E eu fiquei na última parte do primeiro CD. E olhando para trás, este é um dos títulos que me faz pensar que eu nunca devia ter pirateado jogos. Há um motivo para eu nunca ter chegado ao fim dele. Porque eu tinha muitos jogos para jogar. Vocês viram a pilha de porcaria que eu tinha ali? Eu deixei de jogar este jogo provavelmente para jogar jogos de pesca e de, sei lá, Ski Alpino e coisas assim do género. Portanto, este foi um Resident Evil que no seguimento dos anteriores, do 1, do 2 e do 3, segue o mesmo tipo de jogo, mas com gráficos muito, muito, muito melhores. Na altura, eu achava isto super estrondoso. E como eu sou um grande fã da série Resident Evil, este obviamente teria que ser um jogo que comprei. Outros jogos que comprei foi o Sonic Adventure 1 e 2. Eu penso que gostei mais do 2 do que do 1. Portanto, 1 é um jogo barato, o 2 acho que já não foi um jogo tão barato quanto isso. E o Sonic 2 acaba por ser um jogo que não é super comum, porque já saiu perto do final da vida da Dreamcast. Eu nem me lembro de ter visto à venda em Portugal. Eu arranjei uma cópia na altura e pronto, e cá está ele. E já agora, hoje em dia já não se fazem jogos em 3D como estes, tirando a exceção do Sonic Generations, que eu achei muito, muito, muito bom. Portanto, estes são os melhores. O que é o Sonic? De seguida, temos aqui o Rayman 2. O Rayman 2 foi um jogo que eu também gostei muito e joguei muito. Se existissem troféus, este tinha sido o troféu de platina. Eu nunca me lembro, ou melhor, lembro-me de poucos jogos em que eu fizesse questão de ter 100% do jogo. E se bem me lembro, neste aqui havia muita coisa para fazer e muita coisa para apanhar. O Sonic? E depois, temos aqui os Shenmues, que também são jogos que hoje em dia são um bocado para o carote. Portanto, Shenmue 1 e 2. Há quem diga que este é o jogo mais chato de sempre. Eu adorei este jogo. Adorei a liberdade que ele nos dava, numa altura em que não existiam os jogos que nos davam essa liberdade. Portanto, aquela liberdade que têm no GTA de ir para onde quiserem e fazerem, irem jogar bowling ou fazer coisas assim do género. Portanto, nestes jogos, no Shenmue, nós tínhamos isso. Nós andávamos lá a fazer o que quiséssemos. Podíamos ir trabalhar para ganhar dinheiro. Podíamos participar em concursos de braço de ferro para ganhar dinheiro ou em lutas. Mas podíamos ir a uma sala de jogos e jogar Super Angon, por exemplo, ou Space Arrier. Portanto, íamos jogar mesmo o jogo. Portanto, o boneco ia lá jogar e nós jogávamos o jogo. Mesmo o jogo original também era da Sega. Do mesmo produtor destes jogos. E então, infelizmente, é um jogo que provavelmente nunca será terminado. Uma vez que era suposto haver um Shenmue 3, mas tal como eu ajudei a levar a Sega à falência, este jogo também ajudou a levar a Sega à falência. E agora, para completar estes casos de reposição de justiça na Dreamcast, tenho aqui semirreposições. Mais 3 jogos. Um deles eu nem sequer tinha naqueles CDs que referi há pouco. Uma vez que eu já o devo ter perdido tanto de jogar. Ou se estragou-se. Então, um deles é o Marvel vs Capcom 2. Portanto, estes aqui são semirreposições porque não estou a comprá-los para a consola que eu queria, mas, no entanto, estou a comprá-los. Portanto, Marvel vs Capcom 2, neste caso Playstation 2, que foi o jogo de luta que eu mais joguei, sem dúvida nenhuma, na Dreamcast. Portanto, joguei isto muito. Infelizmente, muitas vezes sem companhia, mas é o que há. Outro caso idêntico é o Crazy Taxi 1 e 2. Neste caso, eu tenho um para a Playstation 2. Foi o Luís Pacheco que me vendeu. Muito obrigado por completares esta minha semi-coleção. Portanto, é mais um jogo que eu joguei muito. E é um jogo totalmente arcade. Se tivermos 5 minutos para jogar, nós chegamos lá, pomos o jogo e jogamos 5 minutos e ficamos super satisfeitos com isto. É um jogo que tem mais do que se lhe diga. Não é só andar lá para a frente e para trás. Tem muitos pequenos truques para nos fazer jogar melhor. Portanto, é um jogo a não perder. Para quem nunca jogou. E finalmente, tenho aqui o caso mais rascofe. Tenho Resident Evil 3 Nemesis para Playstation 1, só o CD. Não tenho a caixa. No entanto, estes jogos são apenas simbólicos para eu não me esquecer que quero comprá-los para Dreamcast. Então, este Resident Evil é provavelmente o meu Resident Evil preferido de todos, uma vez que é o Resident Evil que mais, não é medo, mas que nos põe mais de coração em sobressalto. Uma vez que, naquelas situações em que nós pensamos que estamos totalmente seguros, aparece lá um Nemesis e até nós desaparecermos dali o nosso coração começa a bum 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 bum. E se jogaram este jogo, vocês sabem do que é que eu estou a falar. Se não jogaram, vocês são os tristes. Portanto, arranjem-no e joguem-no. E pronto, este é o primeiro vídeo de reposição de justiça, neste caso em relação a Dreamcast. Eu irei fazer um vídeo semelhante para a Playstation 2, que infelizmente teve um caso semelhante. E foi com a Playstation 2 que eu decidi parar de jogar cópias. Portanto, acabou por funcionar bem. Mas pronto, foi esse o momento. Portanto, eu irei falar sobre isso no próximo vídeo. Então, vemos lá. Até à próxima.